Olá meus amigos, muito bom dia, salve salve Olha só, isso aqui é uma gavinha Muita gente não sabe o que é gavinha, é isso aqui ó Toda uva, toda muda de uva, ela solta gavinha, tá? Geralmente ela nasce na axila Do um lado nasce o neto, do outro lado nasce a gavinha, tá? Geralmente nasce assim Beleza? Quando ela é nova, igual essa que eu tô mostrando pra você Que ela nasceu tem pouco tempo É fácil de tirar Apenas com a unha ali, você consegue cortar Quando ela fica um pouco mais velha Você pode tirar com tesoura de poda Beleza? Aqui ó Essa aqui tá bem novinha Então a gente consegue tirar ela E isso aí a gente tem que tirar Porque a primeira coisa que a doença ataca É a gavinha Tá bom? Então a gente tem que sempre que retirar essas gavinhas Beleza? Outra coisa aqui ó Nossas brotações Esse é o galho principal, tá? Tá sendo mais brotações aqui ó Aqui ó Daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui ó A gente vai guiar ela assim Tá? Essa é a guia principal Nasceu duas brotações Então uma a gente tira Porque nasce uma perto da outra, tá? Você tem que dar a distância aí de pelo menos um palmo Beleza? Nasceu uma brotação Nasceu outra junta Tira Depois de um palmo Deixa outra brotação Se tiver outra próxima Tira, tá? Aqui ó Tem essa brotação aqui Nasceu essa outra Mas ela nasceu do outro lado Aí eu joguei ela pra cá Beleza? Aqui outra gavinha aqui ó Cuidado com tirar essas gavinhas Porque como é ponteira Ela quebra muito fácil, tá? Então toma cuidado na hora de tirar E aproveitando aí também Pra mostrar pra vocês Como é que tá As nossas Videiras aí, né? Isabel Olha essa outra aqui também ó Aí em cima aqui ó Tem uma gavinha também A gente tira Essa é outra variedade, tá? De uva Nasceu aqui até umas abóbora aqui Mas nasceu assim Eu não plantei, tá? Deve ter vindo no esterco Que eu joguei aqui Esterco de curral, né? De gado Mais gavinha aqui ó Essa aqui é uma Vênus, tá? Aí a gente vai observando Pra ver se não tem neto Nascendo, tá bom? E aqui em volta aqui ó Geralmente nasce bastante A gente mata A gente tem que tirar Tá bom? As que estão mais próximas do tronco ali Pra tirar As abóboras aqui Estão até bonitas E é isso aí, tá? Meus amigos Queria mostrar pra vocês As videiras E dar dicas aí Sobre a gavinha, tá? Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou Dá um like Se puder Compartilha Se inscreva no canal Caso não for inscrito E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um forte abraço A todos vocês E Tchau Tchau